Volte ao primeiro amor. Nós vamos ler aquele texto lá de Apocalipse 2, 1 a 4. Apocalipse 2, 1 a 4, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas que andam no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus e que puseste à prova a si mesmos os que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens a perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes morecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos, primeiro amor. O que é isso? Primeiro amor. Primeiro amor, irmãos, é aquele primeiro impulso que você teve quando o Espírito Santo toma conta da sua vida, do seu coração, você decide se entregar a ele, e é aquele primeiro impulso que você tem que geralmente vai te levar ao batismo, vai te levar a frequentar a igreja, ou vai te levar a uma conversão mais profunda. O primeiro amor é aquele momento que você está no auge da sua vida cristã, da sua fé cristã. Quem é convertido de fora da igreja pode considerar esse momento do primeiro amor como o batismo. Aquele momento que você foi ao batismo e aqueles primeiros dias após o seu batismo. tem estudos que dizem que os primeiros dias após o batismo são os momentos em que as pessoas mais mudam de vida, os primeiros três anos após o batismo. É o momento em que maiores transformações ocorrem e que depois essas transformações ficam estagnadas e as pessoas param de crescer espiritualmente. são estudos, são dados. Talvez se você é um adventista de berço, talvez o seu primeiro amor foi aquele momento que você teve o seu encontro pessoal com Cristo. Aquele momento que você teve aquela sua transformação de vida e que você conhece, só você sabe quando foi. Esse é o primeiro amor. Para esta igreja aqui de Éfes, o primeiro amor era porque esta era uma igreja cujos membros tinham tido contato próximo e íntimo com Cristo. Porque ela é a igreja de quando Jesus foi assunto ao céu, ele deixou aquela igreja ali, que era a igreja de Éfes, do ano da morte de Cristo até o ano 100. Então muitos tinham tido contato pessoal com Jesus. Esse era o primeiro amor, era o primeiro impulso cristão, era uma igreja muito motivada, você viu aqui os exemplos. Ela não suportava obras más, ela não suportava falsos líderes, pessoas que se declaravam apóstolos não eram, ela não suportava mentirosos, ela não suportava o mal, mas ela estava perdendo essas características. E aqui a Bíblia faz então esse apelo para nós, irmãos, como pessoas, voltarmos ao nosso primeiro amor. Quando a gente fala de primeiro amor, eu estava lembrando assim, da minha... de quando eu conheci a minha esposa. é o primeiro amor, o primeiro amor. Eu conheci ela, os adolescentes estão aí, fecham os ouvidos, que não é exemplo para vocês isso. Mas eu comecei a namorar com ela aos 12 anos de idade. Então, nos 12 anos de idade, nós ali estudávamos, de manhã e à tarde, tinha um reforço lá. E aí foi aquele tal do negócio, de amizade, aquela amizadezinha infantil ainda, aquela coisinha do primeiro beijo, para por aí. E aqueles olhares, aquele amor de trocar ainda, na época não tinha WhatsApp, nem smartphone não tinha. Então, era trocar bilhetinho escrito mesmo, aquele namorozinho assim, mas que você vai vendo que ali está brotando algo que é diferente, é grande. Eu lembro que uma das coisas que acontecia, sabe o que era, quando nós nos conhecemos, é que nós, quando saímos da escola, às 5h30 da tarde, nós geralmente chegávamos em casa às 7h da noite. Mas não é que nós morávamos longe. O trajeto da escola até a minha casa dava 10 minutos. Mas é que para fazer um trajeto de 10 minutos, eu demorava mais ou menos uma hora e meia com ela. Por que eu demorava uma hora e meia? Porque a gente fazia desvios, para a direita, para a esquerda, ia na casa de um, na casa de outro, para passar o tempo juntos. E quantas e quantas voltas a gente dava no bairro. E é curioso que não cansava. Esse que é o curioso. Quando você está namorando, você caminha 10 quilômetros com a pessoa e você não cansa, porque o primeiro amor está te motivando, está te impulsionando. E nós caminhávamos, caminhávamos e não nos cansávamos. Aí depois que casa, a gente anda 10 metros, está reclamando. Mas caminhávamos bastante, no bairro conversávamos bastante, éramos os melhores amigos e os namoradinhos. Primeiro amor. Primeiro amor é algo assim que realmente te faz vibrar, te faz você se tornar assim romântico, diferente, tentar fazer de tudo para que aquela pessoa se sinta bem ao teu lado. Assim é o primeiro amor no namoro. E o primeiro amor com Jesus, irmãos, ele também é um momento muito especial. Porque esse primeiro amor é um momento em que você permite que Cristo transforme qualquer coisa na sua vida. Você não tem resistências com aquilo que Cristo quer fazer em você. E o primeiro amor, de acordo com a palavra de Deus, ele não pode ser perdido. De acordo com o texto que nós lemos aqui. Não pode ser perdido. Porque se nós perdermos o primeiro amor, a Bíblia diz aqui, lembra-te de onde caíste e arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então vamos explorar um pouquinho desse assunto sobre não perder o primeiro amor. Está certo? Vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Olha só, o que é o primeiro amor? Então o primeiro amor... Não está... Não está... Agora vai aparecer lá a Lupinha. O primeiro amor é o amor pela Bíblia. Então, quando você identifica, assim, esse primeiro amor, você percebe que você tem um amor muito grande pela Bíblia, pela palavra de Deus. Não sei se eu já contei a experiência para vocês, mas eu comecei a desenvolver o meu primeiro amor por Cristo, pela palavra de Deus, quando a minha esposa ficou grávida e ela teve muitas dificuldades na gravidez. E eu lembro, assim, que eu pensava, eu preciso me apegar muito com Deus e eu preciso ler muito a palavra de Deus. E eu li a Bíblia horas e horas e horas. E eu tinha muito amor, muito prazer em fazer aquilo. Então o primeiro amor é quando você tem, assim, um carinho muito grande e um respeito muito grande pela Bíblia, pela palavra de Deus. O primeiro amor é quando você tem amor pelos irmãos. Você gosta dos irmãos, você gosta de estar na igreja, você gosta do Junta Panela, você gosta de estar com as pessoas. Primeiro amor. O primeiro amor é quando você tem um desejo de intimidade com Jesus. Você quer orar, você quer buscar, você quer ter essa intimidade com Cristo. Primeiro amor. É o que está escrito aqui no livro do Apocalipse. Nós temos mais aqui. Por exemplo, vamos passar. Eu estive pesquisando nos livros de Ellen White o que ela fala sobre essa questão do primeiro amor. E olha que coisas interessantes que eu encontrei. Diz ali o seguinte. O primeiro amor, o que é o primeiro amor? Desejo de pregar o evangelho a todos. O primeiro impulso do coração regenerado é levar a outros também ao Salvador. Os que não possuem esse desejo dão provas de haver perdido o primeiro amor. Olha aí. Será que você tem ainda o desejo ardente de levar pessoas também ao Salvador? Quando nós perdemos esse desejo ou nós substituímos esse desejo por outros desejos é sinal de que nós estamos perdendo o primeiro amor. Diz Ellen White. Outra coisa. Olha esse texto que eu achei muito interessante até separei ali. Visitar os vizinhos. Ellen White diz assim. Visitai vossos vizinhos de maneira amigável e familiarizar-vos com eles. Os que não assumem esta obra que agem com a indiferença que alguns têm manifestado faltou uma palavra ali logo perderão seu primeiro amor e começarão a censurar criticar e condenar seus próprios irmãos. Interessante, né? Quando a gente perde o primeiro amor na verdade nós começamos a virar críticos críticos da igreja críticos do pastor críticos dos irmãos crítico do som crítico dos câmeras ai quem criticar os câmeras vai ter um problema sério comigo crítico dos diáconos que não ligam o ar-condicionado crítico da janela que botou uma película gente se a gente perde o primeiro amor nós vamos nos tornando críticos da associação críticos da igreja mas Ellen White diz que aqueles que têm o primeiro amor são pessoas que têm um ardente desejo de levar as pessoas ao salvador e também são pessoas amigáveis que gostam de familiarizar-se com as demais pessoas bonito isso, né, irmãos? bonito isso eu estava fazendo uma avaliação da minha vida eu não quero me tornar alguém amargurado sabe, irmãos? alguém amargurado que vai ficar criticando nas redes sociais mandando recadinho eu quero tem pessoas que passam uma vida inteira cristalizando coisas ruins quando ficam velhas só tem amargura no coração porque a vida inteira cristalizaram coisas ruins mas agora existem uns velhinhos assim que quando ficam bem velhinhos que você vê que eles continuam dóceis amáveis sabe por quê? porque sempre colocaram dentro de si para dentro de si no seu coração mantiveram coisas boas coisas cristãs então o primeiro amor é você manter isso né o que mais que temos aqui? desejo ardente de cultuar ao Senhor olha o que diz Hebreus 10, 25 na versão Almeida revista atualizada não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façamos admonestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima eu não sei irmãos vocês mas eu não tenho dúvidas mas eu não tenho a menor dúvida de que Jesus Cristo está muito próximo de voltar porque esse mundo aqui irmãos está muito estranho está muito esquisito coisas esquisitas acontecendo e a gente percebe que as coisas estão assim se ajustando para que a volta de Jesus enfim aconteça porque a palavra diz que quando as pessoas estiverem vivendo como Noé nos dias de Noé como é que se vivia nos dias de Noé se vivia preocupado com o comer o beber o vestir o consumismo o materialismo e nos dias de Noé as pessoas viviam assim preocupadas com o o passageiro não com aquilo que é eterno e hoje nós vemos a mesma coisa as pessoas preocupadas com a carreira com o diploma com comida com roupa com tudo todas são coisas boas se antes vier primeiro o reino de Deus essas coisas se tornam más se você não coloca antes o reino de Deus mas se você coloca em primeiro o reino de Deus elas se tornam boas porque o reino de Deus a palavra de Deus ela modifica a sua relação com as coisas ela modifica então nos dias de Noé eram assim nos dias de hoje é assim Jesus se mostra muito próximo de voltar eu sei que isso a gente aprega há muito tempo mas está diferente não está irmãos essa pandemia tudo que aconteceu no mundo esses reavivamentos as pessoas cantando porque ele vive nos condomínios de luxo tem coisas acontecendo então a gente precisa ficar atento e olhar para as figueiras não parar de olhar para as figueiras vamos seguir avante falando desse assunto olha só o que mais o que nos leva a deixar o primeiro amor primeira coisa amor ao mundo então não amem o mundo nem o que há nem o que nele há se alguém amar o mundo o amor do pai não está nele nós não podemos queridos amar as coisas do mundo porque o mundo ele parece muitas vezes nos oferecer certa felicidade mas é o que eu disse para vocês antes tudo que você se relaciona das coisas do mundo vai depender do seu relacionamento com Deus que vem primeiro isso vai se tornar bom ou mal relativamente ao seu relacionamento com Deus ou não dependendo do seu relacionamento com Deus ou não por exemplo como é a minha relação com o meu trabalho se o reino de Deus se Deus não vier em primeiro lugar pode se tornar uma relação pecaminosa porque eu posso considerar meu trabalho algo acima de Deus como é a minha relação até com amigos e família se eu não colocar primeiro Deus pode ser que isso se torne algo pecaminoso porque eu posso estar quebrando aquele mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim por isso que o relacionamento com as coisas do mundo depende muito do nosso relacionamento com Deus e o amor às coisas do mundo pode afastar-nos deste primeiro amor pode fazer-nos deixar o primeiro amor o que mais nos faz deixar o primeiro amor tá lá abandono da oração olha o que diz primeiro orai sem cessar em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco orar sem cessar é viver a sua vida dependendo da oração faz um tempo que eu fiz um pacto com Deus muito interessante queria desafiar vocês a fazerem também seus pactos eu fiz um pacto com Deus da seguinte forma eu disse assim senhor a primeira coisa que eu vou fazer ao acordar é cair de joelhos na tua presença eu não faço nada irmãos eu nem lavo o rosto eu caio do lado da minha cama de joelhos e falo com Deus e tem sido muito interessante para a minha vida porque depois eu vou ver o resto às vezes confesso para vocês que já dormi na oração porque às vezes o sono quer voltar ali mas você se concentrar muito na sua oração e ajoelhar e ajoelhar se não ficar deitado ou ficar em pé o melhor é ajoelhar isso traz uma experiência muito íntima com Jesus então ao acordar não vá fazer de jejum não faça mais nada caia de joelhos eu pelo menos fiz esse você pode fazer a sua forma de ter comunhão com Deus não é? então não abandonemos a oração podemos orar caminhando na rua podemos orar no trabalho orar por decisões importantes acredite na oração ore por decisões importantes não saia assim tomando decisão sem oração tempo sem comunhão isso aqui também pode nos levar ao abandono do primeiro amor para aquele texto que eu mencionei dizer que buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas esse aqui irmãos é um dos textos mais difíceis de nós vivemos na prática porque a nossa tendência é buscarmos todas as outras coisas para depois quando sobrar um tempinho buscarmos as coisas de Deus e a Bíblia nos diz que é o contrário é primeiro Deus depois o resto mas às vezes Deus tem que nos mostrar que nós somos pequenininhos assim às vezes Deus nos dá irmãos umas puxadas de tapete para a gente ver o nosso tamanho para nós vermos que nós não conseguimos nada nada na verdade às vezes nós começamos a nos achar acontece isso às vezes nós começamos a nos achar achar que nós somos alguma coisa e Ellen White já diz que o orgulho é o pecado que menos esperança há o egoísmo orgulho essas coisas então nós começamos a achar que nós somos alguma coisa e aí vem Deus e nos dá uma puxada de tapete para a gente entender que nada vem de nós mesmos tudo é dele tudo vem dele eu até nem gosto quando o pessoal diz assim de tudo que Deus me dá 10% é dele tudo é dele tudo é dele mas claro a Bíblia pede que 10% a gente devolva a ele eu entendo a narrativa mas não é 90% meu 10% dele tudo é dele até a forma que eu administro os meus recursos tem que ser de Deus ele que tem que dizer como é que é aquilo que é para o meu sustento então vejam vocês que nós precisamos ter comunhão e colocar o reino de Deus em primeiro lugar a infidelidade irmãos no sábado a infidelidade no nosso tempo a infidelidade nos recursos diz assim ser fiel até a morte dar tirei a coroa da vida então essas coisas elas nos levam a abandonar o primeiro amor seguindo um pouquinho adiante consequências de deixar o primeiro amor pode colocar lá primeiro lá em Mateus 5.13 vai falar sobre o sal que veio a se tornar insípido que não serve para nada o sal basicamente serve para duas coisas para realçar o sabor e para conservar alimentos e quando ele perde essas funções ele não serve mais para nada então quando nós deixamos o primeiro amor é isso que acontece nós perdemos o sabor nós começamos a perder o gosto pelas coisas de Deus eu canso irmãos de ter comissões de nomeações onde as pessoas dizem assim pastor o ano que vem eu não vou liderar ano que vem eu não quero liderar esse departamento da igreja mais porque o ano que vem eu estou fazendo uns planos de cuidar um pouco mais de mim eu ouço coisas semelhantes a estas cada ano e cada vez que eu ouço isso isso dá uma dor lá no fundo da alma porque Deus não nos chama para darmos passos para trás Deus nos chama para andarmos para frente Deus não nos chama para nós abandonarmos a sua igreja para que ela sofra porque as vezes a igreja precisa de líderes e a igreja sofre quando líderes abandonam o seu posto e são nomeados para isso e Deus não quer que a igreja sofra então se Deus nos escolher para alguma coisa nós temos que aceitar o chamado dele e muitos líderes as vezes acabam perdendo o gosto pelas coisas de Deus pelo culto pela escola sabatina pelas atividades que faziam antes começam a perder o gosto consequência e deixar o primeiro amor o que mais? afastamento da igreja note na sua própria vida se você está se afastando da igreja e se isso estiver acontecendo pense o porquê isso está acontecendo e trate antes que o bicho fique grande já ouviram aquela tem uma piadinha assim uma anedota sobre isso então a gente tem que matar o bicho enquanto é pequeno depois fica grande e não dá mais então você tem que analisar se você não está com esse afastamento da igreja e a gente começa também irmãos a racionalizar o pecado achar desculpas para o pecado quando o primeiro amor esfria o pecado começa a despecanizar não existe essa palavra mas o pecado começa a ficar não tão mal assim não tão pecado assim a pessoa começa a encontrar desculpas para para vestir-se diferente do que um cristão deveria se vestir e quando falamos em vestimenta não estamos falando só das mulheres e dos homens também quando a pessoa ela começa a esfriar na fé ou deixar o primeiro amor ela começa a não encontrar mais razões para seguir aquilo que diz nos mandamentos ela começa a achar que por exemplo ficar comendo em restaurantes no sábado ao meio dia não é tão pecado assim ou não não vai transgredir o sábado nós temos que tomar muito cuidado com não tornarmos o pecado não acharmos desculpas para cometermos pecado a vida do cristão ela tem que ser uma vida de uma santificação crescente e não decrescente você não tem que ir afrouxando os nós rebaixando os padrões você tem que ir aumentando os padrões você tem que ir cada dia tirando elementos da sua vida que te levam a uma ou pecado ou uma predisposição ao pecado então são coisas que acontecem quando deixamos o primeiro amor e agora para terminar como voltar ao primeiro amor é número 1 atos 2 44 vamos ler esse texto atos 2 44 vamos ler na verdade 42 43 e 44 vejam irmãos aquele texto lá de apocalipse que nós lemos aquele texto de apocalipse ele é o mesmo texto se referia a essa igreja aqui tá nós lemos apocalipse no capítulo 2 que se referia a igreja de éfeso ok aquele texto que dizia que condenava a igreja de éfeso por causa que tinham deixado as práticas do primeiro amor então esse foi o texto que nós lemos inicialmente e aquele texto ali se refere profeticamente a primeira igreja apostólica a primeira igreja então é esta igreja cujos textos a descrição nós vamos ler agora faz sentido para todo mundo que eu estou explicando aqui faz né então tá então vamos ler como é que vivia aquela igreja qual era o primeiro amor que eles tinham né eu estou pregando aqui sobre você não deixar as práticas do primeiro amor aquele primeiro impulso que você tem por Jesus então aqui diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações veja o versículo 42 tá não é o 44 é o 42 em diante então atos 2 42 o que que eles faziam o que que era a prática do primeiro amor primeiro irmãos eles perseveravam na doutrina nos ensinamentos dos apóstolos de Jesus Cristo então o primeiro amor é perseverar na doutrina não é afrouxar a doutrina não é você permitir que na sua vida comece a entrar elementos que Deus já tinha tirado há muito tempo e você tá permitindo que volte e você perdeu o primeiro amor coisas que Deus tira da sua vida não são pra voltar não são pra voltar você tem que manter elas distantes de você porque o primeiro amor é isso é você perseverar na doutrina dos apóstolos e olha bem na comunhão e no partir do pão eles compartilhavam refeições e também tinham santa ceia então eles perseveravam na comunhão no partir do pão e nas orações nas orações esse era o primeiro amor olha o que diz aqui em cada alma havia o que temor o que é o temor não é ter medo de Deus mas é saber que estamos na presença de um Deus santo e isso aqui me fala sobre reverência na igreja irmãos nós precisamos ter reverência na casa de Deus nós precisamos pra ir a casa de Deus nós precisamos entender que estamos diante de um Deus todo poderoso que criou os céus a terra o mar as fontes das águas todas as coisas e nós precisamos então termos reverência na casa de Deus cada alma havia temor havia a sensação e a certeza da presença do Senhor haviam prodígios e sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos a igreja do primeiro amor de Éfeso ali essa igreja apostólica ela tinha também um poder muito grande muitos milagres aconteciam todos os que creram estavam juntos uma igreja unida unânime e tinham tudo em comum eles ajudavam uns aos outros e aqui no versículo 44 diz assim e todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum já li né li duas vezes então vejam vocês né como voltar ao primeiro amor manter a comunhão da igreja apostólica outra questão aqui isso aqui que eu vou falar para vocês é muito sério se você não ouviu mais nada ouça agora preste atenção busque o perdão de Deus quando você tem um pecado que você cometeu algum erro na sua vida depois de batizado mal resolvido entre você e Deus ou as vezes até já está resolvido com Deus mas você ainda não se perdoou porque acontece isso sim acontece isso você cometeu um pecado mas você não se perdoou ainda Deus já apagou ele nem lembra mas nem sabe o que você está falando e aí você não se perdoa então busque o perdão sabe por que irmãos porque o apóstolo Paulo ele tem uma frase onde ele diz assim né que nós temos que nos livrar assim agora eu não lembro se é Hebreus ou é Romanos 12 ele fala sobre o peso do pecado que tenazmente nos assedia então o pecado ele pesa se você tiver uma situação com Deus mal resolvida isso vai se tornar para você um peso muito grande no seu psicológico por isso que nós não podemos termos pecados acariciados uma coisa é pecar quando o diabo coloca a casca de banana você escorrega nela e levanta isso é uma coisa outra coisa é um pecado mantido amado não podemos ter porque isso aqui vai pesando no psicológico e quando isso aqui pesa no psicológico vai matando o teu primeiro amor não deixa isso acontecer então pede perdão e restauração outra questão importante aqui restituição prática das primeiras obras então queridos em certas situações eu já me peguei pensando assim como eu era quando fui batizado nas águas quem era o José quando foi batizado e eu lembro que eu era uma pessoa que eu era muito criteriosa nas coisas por exemplo pôr do sol mas jamais eu entraria um sábado sem gastar um tempo ali louvando mas aí com o tempo a gente vai diminuindo o culto de pôr do sol vai deixando de lado ou faz um culto muito rápido ou já começa todo atrasado eu comecei a perceber algumas coisas ali sobre que eu precisava restituir altares sagrados da minha vida que tinham ruído e eu precisava restituir reconstruir e eu queria que você fizesse exercício agora pensa em altares sagrados que você tinha na sua vida que ruíram que você não faz mais e restitui restabelece todos nós precisamos de um reavivamento irmãos e todos nós temos sim coisas que podemos crescer na fé então restituição arrependimento já falei ontem sobre isso arrependimento é você dar meia volta e voltar para Jesus olhar para Jesus Hebreus 12 verso 2 não olhe para as pessoas o segredo do fracasso na vida cristã é você vir para uma igreja você olhar para as pessoas não é você olhar para fulano para ciclano para beltrano e você esquecer de olhar para Cristo então o texto vai falar assim olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus então olhar firmemente eu já contei para vocês aqui a história das maçãs de ouro vocês conhecem ou não quantos aqui conhecem a história das maçãs de ouro ergue a mão tem uma só que conhece dois três quatro então dá para contar é rápido mas ela é uma história bem interessante ela é uma história que nos faz refletir a história é mitológica ela não é verdadeira mas ela é de uma corrida entre uma rainha chamada de uma rainha chamada Atalanta e essa rainha ela fez um desafio em todo o reino qual era o desafio o desafio era que se alguém vencesse ela numa corrida ganharia a sua mão em casamento e seria o rei então muitos corredores tentavam ali ganhar a corrida dela e não conseguiam não conseguiam porque ela era uma rápida corredora então era uma missão quase impossível mas aí um jovem chamado Hipomenes esse jovem ele resolveu então fazer essa corrida com ela e ele levou junto de si três maçãs de ouro então foi lá os dois se prepararam para a corrida e aí deu lá a largada tiro saíram correndo logo Atalanta já conseguiu vantagem aí sabe o que o Hipomenes fez ele jogou uma maçã de ouro e quando ela viu a maçã de ouro por ser uma rainha muito vaidosa ela parou a corrida para pegar a maçã de ouro e começou a apreciar a sua imagem da maçã então o Hipomenes passou ela correndo e ela viu que o Hipomenes passou guardou a maçã correndo agora passou o Hipomenes agora o Hipomenes fez sabe o que jogou a segunda maçã de ouro e aí ela mais uma vez não resistiu ela viu poxa outra maçã de ouro acho que eu consigo recuperar essa corrida aí ela parou para juntar a maçã de ouro ficou ali se observando e o Hipomenes passou bom dá para você conseguir imaginar o restante da história ela começou a correr novamente passou o Hipomenes estava lá a linha de chegada e então o Hipomenes joga a terceira maçã de ouro e ela parou para colher aquela terceira maçã de ouro e o Hipomenes passou a Atalanta e aí quando ela tentou recuperar a corrida já era tarde demais e ela já tinha perdido a corrida sabe por que que eu contei essa história porque o diabo ele gosta de jogar maçãs de ouro ele joga maçãs de ouro para que você pare a corrida para que você se distraia para que eu e você nós para que nós paremos de correr para olharmos para o brilho das maçãs que ele joga mas o que a Bíblia diz é que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé Jesus então estando nós na corrida para a salvação nós não temos que olhar para as maçãs de ouro que o diabo joga e sim olharmos para Jesus isso é não voltar ao primeiro amor e por fim irmãos confessar nossos pecados então eu gostaria aqui de terminar fazendo assim este convite a cada um de nós este convite para que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor a termos aquele mesmo fervor a termos aquela mesma vontade de pregar o evangelho aos outros viram o texto ali convidar nossos vizinhos a termos a mesma vontade de irmos aos cultos mesmo quando o corpo está pedindo descanso você vai igual queria fazer esse apelo para nós voltarmos assim como igreja não é ao primeiro amor pois é disso que nós precisamos tudo que você precisa na vida é de Jesus o resto se acrescenta o resto acontece quando você coloca Jesus em primeiro lugar creia nisso o que você precisa na vida é de Jesus ele é tudo que nós precisamos ter que nós vamos lá para nós vamos lá para nós vamos lá